dicas e truques domésticos para você simplificar sua vida essas dicas e esses truques eu uso muito no meu dia a dia e simplifica a minha vida se esse conteúdo te interessa deixa meu like compartilha comenta se inscreve nesse canal para não perder as próximas dicas que toda semana tem novidade pura você sabia que tem um jeito certo de você cortar o seu pimentão acompanhe o vídeo conforme eu vou mostrar aí para vocês vejam só e se você corta dessa forma é mais prático e simplifica suas tarefas domésticas com esses truques que eu tô mostrando para vocês olha só você vai tirando esses gominhos assim ó desse jeito que eu tô mostrando para vocês e vejam só onde fica toda a semente do pimentão é muito fácil muito prático e simplifica a nossa vida na cozinha né gente olha isso são truques domésticos que eu uso e trouxe para compartilhar com vocês já conheci esse truque gente olha isso que maravilha e assim ó é até mais fácil para você tirar esses brancos aí que fica nos gominhos do pimentão maravilhoso gente e você sabia que também tem um jeito certo de você tirar o iogurte natural do copo veja só nada de ficar tirando com a colher sofrendo tem um jeito mais prático acompanhe no vídeo é só você fazer um buraquinho no fundo do copo do iogurte natural e veja a facilidade que sai todo o iogurte natural viram como é fácil faz aí na sua casa e assim a gente simplifica as nossas tarefas domésticas e assim eu simplifico a minha vida na cozinha na hora que vou preparar o iogurte natural fazendo vídeo dessa forma gente é muito mais prático muito mais rápido fica só um tiquinho dentro do copo se você conhecia esse truque já deixa seu comentário aqui e vejam só esse truque se você usa a gola da sua blusa dobrada para fora igual tá mostrando aí no vídeo gente às vezes já aconteceu de eu dobrar duas vezes a gola para fora e fica soltando fica saindo e veja esse truque como é prático vai deixar você aí mais linda mais elegante sem correr o risco da blusa tá soltando às vezes a dobra fica levantando fica saindo e se você usa esse truque ó veja como fica mais fácil e prático e você fica mais linda fica mais arrumada com esse truque que eu tô mostrando para vocês até a costura escondeu mais um pouco e pode ser usado em golas maiores tá gente não é só gola do tamanho dessa blusa que eu tô mostrando para vocês não vou fazer em outra blusa para que vocês vejam que funciona também e assim ó coloca a sua blusa e não olha só essa blusa gente essa tem uma gola bem maior e eu vou mostrar para vocês que funciona também tá é só você dobrar para dentro igual eu tô fazendo aí no vídeo são truques que facilita a minha vida no meu dia a dia olha isso e você dobra assim igual eu tô mostrando aí no vídeo para vocês pode ser gola maior pode ser gola menor e assim gente fica prático olha isso que lindo fica e fica muita arrumada a gola e não fica soltando não fica saindo se você dobra para fora olha só como fica mais feio e você às vezes dobra duas vezes três vezes e fica levantando fica saindo por isso que eu trouxe esse truque para que você hoje passe a dobrar a dobrar sua blusa desse jeito e assim é a forma certa e mais elegante para você ficar mais arrumada no seu dia a dia e veja essa dica muito importante para você dona de casa adotar esse hábito hoje e fazer isso que eu vou mostrar para vocês se você também tem alguma ideia comenta aqui seu comentário é muito importante veja o que você pode fazer com caixa de leite que ir direto para o lixo claro que vai para o lixo mas de outra forma é importante você ter algumas latas que você abriu você não vai descartar de qualquer jeito né coloca aí dentro dessa caixa de leite e assim fazendo dessa forma você não tem o risco de se cortar você protege os animais de estimação você protege as pessoas os garis na hora de fazer a coleta do lixo fazendo dessa forma e assim gente muitos animais de estimação cachorro gato vai lá no lixo caçar comida para comer e eles podem se cortar se você descarta da forma certa você também não vai se cortar porque você pode ter o risco também na hora de recolher o seu lixo se cortar faz isso aí e assim você ajuda outras pessoas também a não se acidentar e ajudar outras pessoas também compartilhando esse vídeo né gente porque dica boa é dica compartilhada compartilhada e você deixando seu comentário aqui se você faz dessa forma aí na sua casa gente a minha amiga ela quebrou o vaso sanitário dela a bacia do banheiro dela quebrou e ela picotou é quebrou em cacos menores e colocou no lixo de forma errada e no dia seguinte ela foi trabalhar pegou o lixo para recolher e o que acontece gente no que ela pega o saco de lixo ela levou aquele corte enorme na batata da perna cortou a perna dela ela pegou em cheio assim o saco pesado e vem assim na batata da a perna a perna gente ela falou se ela tivesse ido no ano em algum lugar que ela foi oito dias depois e levou uma bronca claro né gente levou uma bronca com razão porque ela deveria ter ido tomar ponto na perna e foi trabalhar se arrastando gente veja essa dica não guarde seus carregadores dessa forma assim você danifica o seu fio olha isso gente não façam isso tá veja todo o passo a passo como que eu vou mostrar para vocês o truque que eu uso o jeito certo para não danificar o meu carregador e nem o cabo e assim gente é mais prático e você evita né de quebrar o fio e eu costumo fazer desse jeito assim ó porque eles ficam iguais aí eu faço assim agora eu vou tirar porque estão todos iguais o rococózinho ficou igualzinho assim e agora gente as famosas essas coisinhas que vem do mercado eu marro e assim eu guardo os meus carregadores e os cabos todos juntos assim que eu faço e assim não tem um risco gente e o mesmo jeito ó olha que a minha filha faz também ó não façam isso gente se você quer proteger os seus cabos façam dessa forma assim ó e aí você pode juntar eles também ficar junto assim ó olha isso ó é prático e você não danifica os seus cabos dos seus carregadores aí do seu celular muito fácil e prático e guarde todos juntos tá gente guarde no mesmo lugar para na hora de pegar tá cada coisa já no seu lugar tudo na sua casinha tá gente se você sofre aí para secar os seus tênis não tem espaço não coloca em cima do telhado às vezes os gatos podem fazer xixi também na minha vizinhança aqui tem gato eles fazem xixi evitem isso aí na sua casa ó passe a fazer esse truque aí seque seus tênis dessa forma esse truque dos dos cabides são muito usados gente olha isso se você tem pouco espaço no varal use cabides para pendurar blusa camisa calça camiseta olha isso ó faz isso aí no seu com as suas roupas se você tá sem espaço pode até pendurar em casa mesmo ou às vezes aquela roupa demorou para secar até para casa pendura aí e seca com maior facilidade usando cabides gente e aí você pode usar até o prendedor para ter espaços e a roupa não pingar na outra gente olha isso ó o varal marca muito dependendo do tecido e tem tecido que não dá para passar essa blusa não dá para passar vou passar só no vapor mesmo olha isso os prendedor são mágicos tá vendo gente eu os prendedor aqui para muita coisa olha que truque você prende aí e não tem o risco também da blusa sair do cabide já é outro truque também que você pode usar aí no seu dia a dia olha isso ó esse truque também gente cabides os famosos cabides gente olha isso ó se você não tem aquele sabe aquele negócio que você compra só para pendurar roupas íntimas faz um com cabides cabides prendedores são maravilhosos aqui na minha casa gente e você guarda seus secador de cabelo chapinha dessa forma tudo assim emaranhados fio usa esse truque eu vou mostrar para vocês aí ó cuidado com o fio para não danificar o fio se você deixar ele muito esticado tá faz esse truque aí ó e assim gente você pode pendurar da forma certa correta e não sofrer mais com aqueles fio emaranhado seja na gaveta seja num cestinho como esse aí ó pendure as suas chapinhas secador assim igual tá mostrando ó guarde dessa forma gente assim simplifica a sua vida eu simplifico a minha vida e quero simplificar a sua também através dessas dessas dicas desses truques dessas ideias que eu adoro ajudar vocês olha isso com o secador você faz a mesma coisa tá gente dessa forma assim que eu tô mostrando no vídeo se vocês estão curtindo as dicas curtindo esses truques que eu tô trazendo para vocês compartilhe esse vídeo deixa meu like para que o youtube entenda que esse conteúdo é relevante tá ajudando você e você ajudar outras pessoas também faz isso aí que eu agradeço de coração e assim outras pessoas também ficam feliz com o seu compartilhamento é o que eu quero ajudar você e ajudar outras pessoas terem uma vida mais prática na sua rotina veja o que você pode fazer com caixas de sapato nem tudo é lixo nem tudo é descarte gente tem coisas que a gente pode reaproveitar reutilizar da vida e assim a gente deixa a organização mais prática e mais fácil e ganha mais mais espaço né se você não tem espaço aí na sua sapateira guarde seus sapatos dessa forma que eu vou mostrar para vocês usando caixas de sapato são truques esses truques simplifica a minha vida e claro que pode simplificar a sua também e você parar de sofrer sem saber onde guardar seus sapatos e como guardar vejam só olha isso não é prático gente não é fácil você às vezes não tem ideia não sabe como nem aonde guardar faz isso aí você pode guardar até em prateleira se você não tem uma sapateira aí você guarda dessa forma assim ó não repara que o tênis da minha filha tá sujo tá gente gostaram da dica gostar desse truque comenta você sabia que dá para tirar lentes de contato com cotonetes é só fazer uma pinça com cotonetes e tirar sua lente de contato sabia desse truque faz aí e não precisa ficar com dedo para tirar a lente de contato meu muito obrigado se esse conteúdo fez sentido para você agregou valor para sua vida compartilha comenta se inscreve neste canal para não perder os próximos vídeos que toda semana eu trago novidade por aqui ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e o YouTube notificar você sempre que tem vídeos novos por aqui a gente se encontra nos próximos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário que Deus abençoe você e sua família gratidão até o próximo vídeo